Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG WalkieCraft aqui, entrando pra você em mais um vídeo E bom galera, dessa vez estou aqui com mais um vídeo de Minecraft né E bom pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo Que é onde eu vou ensinar vocês a como colocar no modo horror no seu Minecraft galera Uhul Bom galerinha, primeiramente, continuem me ajudando aqui na divulgação né Deixando seu like aí Se inscrevam no canal para estar me ajudando aqui ok galera Não apenas se inscrevam, mas acompanhem os vídeos aqui do canal E bora lá Bom pessoal, primeiramente eu quero mostrar aqui para vocês a minha nova capinha né Como vocês podem ver tem o O e o F nela tá pessoal Porque ela é da Optify né Eu achei bem legalzinho E bora lá para o vídeo né Bom pessoal, isso aqui é basicamente o comando de bloco tá pessoal Que eu vou deixar aqui na descrição Eu vou deixar o comando né Que você adiciona uma dificuldade a mais aqui no seu Minecraft tá galera Como vocês sabem o Minecraft normalmente tem É... tem três níveis de dificuldade né Tem o pacífico, tem o normal e o difícil né Que é o Hardcore Bom galera, com esse comando aqui ele vai adicionar o modo horror né Ou seja, é como se fosse o modo meio que impossível né Onde os mobs ficam mais fortes e tudo mais Eu vou mostrar aqui para vocês melhor Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui só os cinco mobs tá pessoal Eu vou mostrar para vocês as novas habilidades do Slime Da Bruxa Do Enderman e do Blazer tá pessoal E de um outro zumbi que o comando de bloco adiciona que é muito legal pessoal Um zumbi sem cabeça E bom pessoal, primeiramente para você Para você iniciar esse novo modo de jogo né Você vai precisar de um comando de bloco né Que você pega ele no modo criativo e digitando Barra give Aí você coloca o seu nick e tal No caso o meu é tgwalk Eu não coloco tgwalk nem o meu não Porque senão não vale Depende do seu nome aí Se seu nick for sei lá Exemplo For Lucas Martins Você coloca o Lucas Martins aí Ok galera Aí você vem aqui ó Aí você escreve como Aí você clica em tab aqui Para ir mais rápido né Para terminar toda a frase E dê enter Tá pessoal Aí você vai perceber que você vai receber o comando de bloco né Aí você coloca aí onde você quiser E lembrando novamente que você tem que estar no modo criativo Tá pessoal Aí você clica com o botão direito nele Aí você vem aqui pessoal E cola esse comando que eu vou deixar aqui na descrição para vocês Ok galera Beleza Dá um ctrl v aqui né E cola E beleza Vocês vão perceber que vai aparecer todas as codificações aqui Aí você vem aqui ó Em record headstone Deixa em sempre ativo E dê concluído Ok galera Só esperar um pouquinho né E vocês vão perceber que vai aparecer Isso aqui ok galera Isso aqui você não precisa quebrar nada Não fazer nada Isso aqui é como se fosse um comando de É como se fosse um É basicamente um prédio de comando de bloco né Aqui galera Ó como vocês podem ver Aqui tem como você ativar e desativar né Esse comando do Esse comando do modo ru Aqui você clicando aqui ó Tá desativado Porque a glowstone apagou Aí clicando novamente Aí vai tá Vai tá ligado Quer dizer que tá ativado Ok galera É basicamente isso né Agora eu vou mostrar pra vocês alguns mobs aqui Beleza Primeiramente eu vou colocar armadura aqui pessoal Porque esses mobs são bem fortes Mas bem fortes mesmo Eu vou encantar essas armaduras aqui com o Protection 4 Tá galera Colocar Protection 4 Porque os mobs ficam bem fortes pessoal Bem fortes mesmo Mostro aqui pra vocês ó Beleza Vamos colocar aqui em todos eles Beleza Falta só botinha agora Ih fechou Bom Agora se a gente mudar pro Game Mode 0 Beleza Aí a gente coloca todas as nossas armaduras né Beleza Agora a gente tá em Tá full Dima Protection 4 Galera Beleza né Agora a gente vem aqui Eu pego a espada e tudo mais Ainda tem que encantar a espada Beleza A gente vem aqui né Pega Coloca a fiação nela Ih Não tem ponto de encantamento Mas beleza A gente vem aqui ó Coloca no Game Mode 1 Que já vai ficar de boa Beleza Beleza Colocamos a espada Livro Pá Pegamos Esqueci de pegar a comida também Vou pegar a maçã do caipiroto pessoal Porque É muito sinistro esses bichos E beleza É eu acho que é basicamente isso É já tá os quatro aqui né Lembrando que eu vou apresentar pra vocês só cinco tá galera Porque senão o vídeo vai ficar muito longo E é basicamente isso né Vou pegar todos eles aqui Beleza Aí eu vou organizar Vou dar organizada aqui no meu inventário Somamente em Barra Game Mode 0 Beleza Aí eu vou organizar tudinho aqui Vou deixar a espada aqui Pá pá Maçã Comida E primeiro pessoal Vou apresentar pra vocês A bruxa Ô meu Deus O que tá acontecendo Caraca o bicho me atacando pessoal Eu mal iniciei aqui pessoal Caramba Como vocês podem ver pessoal Esse aqui é igual o zumbi Sem cabeça que eu falei com vocês Caraca galera Meu Deus Sai zumbi Meu Deus Sai daqui Sai daqui Meu Deus Galera do nada Eu levei um susto aqui galera Caraca velho Bom pessoal Eu ia apresentar a bruxa primeiro pra vocês Mas já que apareceu o zumbi aqui Como vocês podem ver Ele tem esse detalhe aqui na cabeça branco E quando a gente bate nele pessoal Vocês podem ver que ele começa a sair sangue Uma espécie de sangue Caraca velho Ele tá bem bravo comigo Sai bicho Caraca velho O bicho espanou aqui do nada Caraca galera Que sinistro Mas é basicamente que ele é ali pessoal Que ele é o zumbi sem cabeça Quando ele tá passivo Ele fica soltando Aquela fumacinha branca da cabeça E quando a gente bate nele Ele começa a jorrar sangue da cabeça Ok galera Bom O primeiro já foi né Não Na verdade sem querer O primeiro já foi Mas beleza né Agora eu vou apresentar pra vocês A bruxa A habilidade da bruxa Aqui ó Como vocês podem ver A gente spawna ela Aí quando a gente bate nela pessoal Ela fica invisível E olha o que ela faz com a gente pessoal Ela joga a gente pra cima Ela faz a gente flutuar velho Mas cadê ela Ela tá invisível Ainda tá aqui ela galera Vamos bater nela Vamos matar ela Bruxa desgraçada Ô sua safada Ela tá me batendo galera Meu Deus Ela tá com uma porção em mim Ela tá aqui galera Ela tá aqui ó Vamos matar ela pessoal Morre bruxa Bruxa Não não Ih ela tá spawnando um zumbi village galera Meu Deus Caraca galera Vamos matar o zumbi village Morre zumbi village Meu Deus Eu não posso morrer Galera Se eu não tivesse comido A maçã do capiroto Se eu não tivesse com essa armadura Eu já estaria morto pessoal Meu Deus Caraca Come outra maçã Come 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 Beleza Agora vamos atacar ela Bruxa Só sem vergonha Só sem Sua safada Vem cá bruxa A bruxa não morre galera Ela não quer morrer Ih morreu Matamos ela É pessoal Beleza Consegui matar ela Como vocês podem ver né A habilidade Ela fica A bruxa fica com a habilidade De ficar invisível E jogar a gente pra cima E spawnar mobs pessoal O nível de dificuldade Fica sinistro Beleza Agora eu vou apresentar pra vocês O nosso querido Blazer galera Beleza né Aqui como vocês podem ver Vou bater nele aqui pessoal E o blazer Em vez de tacar Uma simples bola de fogo Ele invoca Várias bolas de fogo pessoal Olha só Como vocês podem ver Olha as partículas Que ele tá fazendo pessoal Ele vai invocar Um monte de bola de fogo em mim Olha aqui Como vocês podem ver galera Caraca Sua sorte que eu desviei né Agora vamos tentar matar ele Blazer seu safado Vem cá blazer Cadê você blazer Blazer morre blazer Morre safado Cadê o blazer Cadê o blazer Cadê ele velho Já morreu Ah não ele tá aqui galera Vamos matar ele Morre blazer Caraca galera Não tô conseguindo enxergar nada Meu Deus Morre blazer Morre blazer Cadê você blazer Morre safado Morre Blazer Blazer Morre logo blazer Blazer Caraca galera Não tô conseguindo nem enxergar o blazer Meu Deus Já começou a chover aqui Vou dar um toggle do falo pessoal Meu Deus Será que já matamos blazer Acho que já matamos galera É pessoal É basicamente isso né Agora eu vou apresentar pra vocês O próximo né Que é o slime Eu vou deixar o enderman por último Porque ele é sinistrão Ó pessoal Como vocês podem ver o slime Olha só pessoal O pulo do slime Como vocês podem ver A habilidade dele é essa Tá pessoal E galera Se ele der esse pulo sinistro dele E cair em cima de você Pessoal Eu acho que ele te mata E tem um hit Caraca Esse zumbi sem cabeça Já tá perturbando aqui Ele fica spawnando aqui Sai zumbi sem cabeça Beleza Esse zumbi sem cabeça Direito slime Beleza né Agora eu vou mudar aqui Pro game mode zero Normalmente Beleza né Agora eu vou spawnar O slime aqui pessoal Caraca Tá pegando tudo Pegando fogo aqui Meu Deus Apaga esse fogo Apaga Apaga Chama o bombeiro Chama o bombeiro Tá apagando fogo o cenário Chama o bombeiro Apaga 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 tudo Apaga 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 Vou apagar só aqui Onde tá A marca TG Beleza Aqui pessoal Como vocês podem ver O slime Ele dá um pulo sinistro E pessoal Se a gente matar ele Pessoal Ele tipo Ele se multiplica Só dá que ele se multiplica E continua grande Tá pessoal Ó Vou tentar matar ele Aqui pra vocês E ele vai se multiplicar Só que ele vai ficar Do mesmo tamanho Pessoal Como vocês podem ver Ó Opa Pessoal Eu tenho que ter muito cuidado Pra ele não cair em cima de mim Assim pessoal Pessoal Eu acho que eu vou deixar ele cair Em cima de mim Uma vez Tá mãe Deixa eu tentar matar ele Ah beleza Matei ele Ó Como vocês podem ver Pessoal Mesmo a gente matando ele Ele se multiplica Mas Mas ele continua grande galera Meu Deus do céu Caraca Morre Meu Deus Caraca velho O slime Morre seu safado Morre safado Slime Ai não Meu Deus Que slime safado Caraca velho Meu Deus Morre slime Morre Beleza Matamos um galera Agora vamos matar outro Mas cadê o outro O outro sumiu O outro sumiu Mas beleza Bom galera Basicamente o poder do do slime Como vocês podem ver É aquele super pulo dele E se ele cair em cima de você Galera Ele tira bastante dano seu Pode até te matar galera E já spawnou mais um zumbi sem cabeça Aqui já né Como vocês podem ver Vamos matar ele Morre zumbi sem cabeça Morre Morre rapaz Morre rapaz Morre 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 Ah beleza Morre Morre Lembrando que esse Comando Funciona na versão 1.10 do Minecraft Tá galera Galera Eu não procurei saber Se funciona Se funciona na 1.8 E E na 1.7 não Mas Mas é basicamente isso né Eu não procurei saber não Mas Mas beleza Pelo menos funciona na 1.10 E bom galera Agora eu vou mostrar pra vocês aqui O último né Que é o nosso querido Enderman E aí galera É mas o Enderman Devia tratar com É o Enderman Devia tratar com um pouco mais De detalhe no pé dele né Mas acho que Meu Deus Viu galera Essa habilidade do Enderman Ele fica transportando a gente Que nem doido Sai daqui zumbi Zumbi sai cara Caraca Que bicho chato Ele fica spawnando o tempo todo Meu Deus Caraca galera Como vocês puderam ver O Enderman fica Fica transportando a gente Meu Deus Cadê o Enderman Aqui o Enderman pessoal Ó Como vocês podem ver A habilidade dele é essa Fica transportando a gente Que nem doido Ó Vamos atacar ele Pra você ver Ó Usa a habilidade Olha lá pessoal Viu o que ele faz comigo Ele fica transportando a gente Que nem doido E ele joga lentidão na gente E mais um monte de coisa Meu Deus Morre o Enderman Meu Deus Ele tá Meu Deus Para de me transportar o Enderman Seu safado Para safado Morre o Enderman Eu tô assim no F5 galera Pra vocês Ai meu Deus Eu tô assim no F5 Pra vocês terem uma noção Tá pessoal Que que ele realmente consegue Terem transportar a gente Ah beleza Eu vou matar esse safado É basicamente isso Ele dropou uma Enderpeel né Agora eu vou matar novamente Esse Esse zumbi sem cabeça aqui E é basicamente isso Bom galera Foi basicamente isso Tá pessoal Esse é o modo horror do Minecraft É Ele basicamente Adiciona uma dificuldade No seu Minecraft né O O que eu mais gostei Foi esse mesmo né O Não na verdade O que eu mais gostei Foi o da Bru O que eu mais gostei Foi o da Bruxa né Que parece ser É bem real né Bem legal mesmo Ela fica invisível E joga a gente pra cima E eu gostei também A do Blazer né Que ele invoca um monte De bola de fogo E eu gostei Dessa do Enderman também Que ele fica Até transportando a gente Que nem doido né E ele fica bem mais forte também Ele devia estar Com uma partícula Com uma partícula azul Bem forte no pé também pessoal Eu não sei porque ele não apareceu né Mas beleza E aí E eu deixei zumbi sem cabeça aqui também né É bem engraçado E ele já tá atrás de mim Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Sai atrás de mim safado Se gostou do vídeo Já sabe Like aí Se inscreve no meu canal Que tá me ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscrevam Mas acompanhem os vídeos aqui do canal São vídeos toda semana De segunda a sexta Às uma da tarde então Não perca É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Vou tocar o Cenderpeel galera Senão ele vai me matar Uh 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 Uh